Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que sofre com o raciocínio lógico, vem comigo, que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender raciocínio lógico para concursos. Eu tenho certeza que depois dessa aulinha, a história com o raciocínio lógico vai ser diferente. Na verdade, já estamos aí na décima aula. Então, é só você procurar aqui a nossa playlist para você maratonar as aulas anteriores. Legal? Então, já te dou uma dica. Já estou te dando aí um bisu. Quando acabar essa estreia, esse vídeo, procura aí no YouTube as nossas outras aulas para você maratonar. Porque essa daqui é a décima aula dessa série. É o MPP Flix. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá. Sem quiri-quiri corococó. Som na caixa e simbora. caneta e papel na mão. E olha aí na telinha, pessoal. Vamos lá. Para cima deles. Como aprender raciocínio lógico? Está aqui. Parte 10. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Hoje, infelizmente, não temos aí a presença do Júnior. No final de semana, é o descanso da rapaziada. Então, você... Para você pegar o material, é muito simples. É só você olhar aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o material da aula. Então, recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Está aqui, na descrição do vídeo. E, claro, se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar um pagode aqui, uma aulinha, vai chegar um aviso para você. Legal? Então, zero trauma. Vamos dar início à nossa aulinha. Deixa eu só olhar aqui o microfone, para ver se está tudo ok. Às vezes, eu estou falando aqui, o microfone está desligado. Mas agora, sem neurose, paz. E vamos, que vamos, dar início à nossa aulinha de hoje. Vamos lá, pessoal. Olha aí a primeira questãozinha. Olha aí, é um probleminha de ciclos. Cara, sempre cai uma dessa em uma prova de raciocínio lógico. Vai ter uma repetição. É um ciclo. É a ideia de repetição. Vamos lá. Considere a sequência a seguir. O termo que ocupa a posição 997 dessa sequência é... Aí eu tenho que saber ali o tamanho do ciclo. De quanto em quanto essa sequência vai se repetir. Aí eu vou contar aqui. Vamos lá. Já coloca aí no bate-papo o tamanho do ciclo. Beleza? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Aí vai se repetir de novo. Um, dois, três, quatro, até o quatorze. Ou seja, qual é o tamanho do meu ciclo? Quatorze. De quatorze em quatorze elementos, essa sequência vai o quê? Se repetindo. Legal? Então, qual é o bizu? É muito fácil. Você vai pegar a posição, que nesse caso aqui é 997, e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Sempre assim. Pega a posição e divide pelo tamanho do ciclo, que é 14. Então, vamos lá. 99 por 14, vai dar sete. Sete vezes 14, vai dar 98, não é isso? 98 para 99, está faltando um. Abaixa o sete. Não pode usar calculadora. Se liga, hein? Caixa d'água na cabeça. Se ficar usando calculadora, vai sofrer na hora da prova. Mete a mão nisso aí. No talento. Estou aqui no talento. Dezessete dividido por 14, vai dar 1. 1 vezes 14, 14. Para 17, está faltando 13. Então, o resto dessa divisão seria quanto? 3. Aí que entra o método da MPP. Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. Sempre assim. Probleminha de ciclo. Qual é o bizu? Qual é o né que está da parada? Fez a continha, sempre uma divisão. Acabou de fazer a continha? Escreve a palavra resposta. Olha o que vai acontecer. O resto, olha o bizu, vai te dar o quê? A resposta. O resto vai te dar a resposta. Qual foi o resto? 3. Então, significa que o terceiro elemento do meu ciclo é a resposta. Aí você vai olhar aqui, qual seria o terceiro elemento do ciclo? Vou até contar aqui de novo. Primeiro, segundo, terceiro. Então, esse cara aqui, esse elemento seria a resposta. O símbolozinho da divisão. Então, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra E, não é isso? Letra E, não tem nem letra E. Letra D. Letra D de dado. Vou até molhar a palavra aqui. E vamos que vamos, né? Porque eu olhei ali, né? Era a última. Mas só vai até a letra D. Então, a resposta da primeira questão seria a letra D. Então, pessoal, sempre assim. Fez a continha. Vai escrever a palavra resposta. Aí, ó. Cabeça de gelo. Já tem que estar com o mnemônico aqui na cabeça. Método MPP. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto ali na parada? 3. Então, significa que o terceiro elemento do ciclo é a resposta. E o terceiro elemento é o símbolo da divisão. Beleza? Zero trauma? Tranquilaço? Tranquilaço? Coloca aí se você gostou da primeira questão. Vamos lá. Se mora, né? Tranquilaço. Deixa eu ver se está cortando. Daqui a pouco eu saio de cena ali para construir a nossa tabelinha. Vamos lá. Olha aí. Três colegas da faculdade, João, Pedro e Gustavo, são muito bons em cálculo, álgebra e trigonometria. É o terror da galera. Não necessariamente dessa ordem. Não necessariamente dessa ordem. Um deles é estudante de engenharia, o outro de matemática e o outro de física. Considerando que João é estudante de engenharia e que Gustavo é muito bom em cálculo e que Pedro não estuda física e é ruim em álgebra, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, esses probleminhas de correlacionamento, de associações lógicas, dá para você fazer interpretando. Se o cara for bom em interpretação, dá para o cara fazer interpretando. Mas, eu penso na maioria, devido à quantidade ali de informações, chega um momento que você se perde. Porque é muito detalhe, é muita informação. Então, a jogada é a gente construir uma tabela e colocar essas informações dentro dessa tabelinha. Por quê? Você não se perde. Tudo que for falado no texto, você vai marcando na tabela. E isso te dá uma segurança, porque já está tudo ali anotado. Então, falou alguma coisa relevante, deu uma informação importante e você coloca na tabela. Então, resumindo, a ideia da tabela é você organizar. É você ter uma certa organização com essas informações. Então, nesses probleminhas de correlacionamento, o bisu é você montar uma tabela. Beleza? Então, deixa eu sair daqui para poder montar essa tabela. E esses probleminhas têm sempre uma cara. Marcos, Renato e Portela. Um é professor de matemática, o outro é professor de física e o outro é professor de biologia. Residem nos seguintes estados. Um no Rio, outro em São Paulo, outro em Porto Alegre. Então, é sempre nesse esquema de correlacionamento. Beleza? Então, o bisu é construir a tabelinha. Então, vamos lá. Vou montar aqui a minha tabelinha de correlação. Está aqui. João, Pedro e Gustavo. Aqui eu vou ter que apertar a parada. Aí, vamos lá. São bons em cálculo, cálculo, álgebra e trigonometria. São estudantes de engenharia, matemática e física. Vamos lá. Espremer aqui a tabelinha. Vamos ver se vai dar samba. Não está lento. Não precisa enfeitar muito a tabela, porque na prova você não vai ter tempo e você também não vai ter muito espaço. Então, vai remando aí. Dá o seu jeito. Então, estou montando aqui a minha tabelinha para a gente começar a brincadeira. Marcão está muito torto. Beleza. Zero trauma. Zero trauma. Estou nem ligando. Eu quero montar a tabela. Deixa eu olhar ali para ver se importou ou não. Beleza. Agora, vamos lá. Começando aqui. Primeira informação. Volta lá no texto. João é estudante de engenharia. Eu tenho que validar essa informação na tabela. João é estudante de engenharia. Ok. Só que quando você marca o ok, você valida uma informação na tabela. Já tem que estar com isso na cabeça. Já tem que ser automático. Você vai eliminar a linha e a coluna dessa correlação. Então, marcou ok. Estudante de engenharia. O que você vai fazer? Você vai eliminar a linha e a coluna. Zero trauma. Marcão. Não sei o que é linha e o que é coluna. Para tudo. Aí, irmão. Vamos orar por você. Olha a malcriação. Comecei ali devagarinho. Não está lento. Correlação. Vamos lá. Está aqui. A parte do cálculo. Álgebra e trigonometria. E aqui, a outra tabelinha é a parte do estudo. Eles são estudantes de engenharia, matemática e física. Então, João, engenharia. Ok. Marcou ok. Elimina linha e coluna. Linha e coluna. Zero trauma. Então, vamos lá. Trocamos uma ideia. Agora, segue o fluxo. Gustavo é muito bom em cálculo. Eu tenho que validar essa informação. Tudo que for falado, eu tenho que marcar na tabela. Gustavo é muito bom em cálculo. Está aqui. Ok. Vou marcar aqui o ok. Gustavo é muito bom em cálculo. Só que quando eu marco o ok, tem que eliminar a linha e a coluna referente ali à correlação. Beleza. Suave. Vamos lá. Última informação. Pedro não estuda física e é ruim em álgebra. Pedro não estuda física e é ruim em álgebra. Olha que interessante. Ficou ali alguns buracos na tabela. Mas a gente já vai preencher isso aqui. Por quê? Vamos lá. Pedro, ele não é bom em cálculo e ele não é bom em álgebra. Então, ele só pode ser bom em trigonometria. É o que sobrou para ele. Então, a gente vai agora por eliminação. O que sobrou aqui para o Pedro? Trigonometria. Aí, eu tenho que validar essa informação. Ok. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar a linha e a coluna. Aí, quando eu vou eliminando, vai aparecendo os outros. Olha o que sobrou para o João. Álgebra. Aí, eu vou marcar aqui o ok para ele. Beleza. Fechei aquela parte ali da tabela. Agora, eu vou lá para o outro lado. Olha o que sobrou para o Pedro. Pedro não é estudante de engenharia e nem de física. Então, só sobrou para o Pedro matemática. Eu tenho que validar isso. Ok. Só que quando eu marco o ok, linha e coluna. Eliminei ali. Linha e coluna. O que sobrou para o Gustavo? Física. Aí, vamos lá, pessoal. Vou até voltar aqui para a parada. Vamos lá. Olha aí e vê qual é a resposta. Voltei aqui para o cantinho. Volta e vê qual é a resposta. Por quê? Já está tudo aqui organizado na tabela. João. João é bom em álgebra e ele estuda engenharia. Olha que legal. O Pedro. Ele é bom em trigonometria e estuda matemática. E o Gustavo. Ele é bom em cálculo e estuda física. Então, vamos lá. Analisando a letra A. Gustavo é estudante de física? Sim. E ele é bom em trigonometria? Não. Ele é bom em cálculo. Então, a letra A está fora. Aí, tem que ir remando ali. Pedro é bom em cálculo? Pedro é bom em cálculo? Não. O Pedro é bom em trigonometria. Então, eu não vou nem olhar isso daqui. Gustavo é estudante de matemática? Não. Gustavo é estudante de física. É só você olhar ali na tabela. Zero trauma? João é bom em álgebra? Sim. João é bom em álgebra. E é estudante de física? Não. Ele é estudante de engenharia. Então, com certeza, o gabarito é a letra A. Confirindo a parada. Pedro é muito bom em trigonometria? Sim. E é estudante de matemática? Sim. Então, conferindo aí, ratificando o gabarito e a letra A. Beleza? Então, esse tipo de probleminha, você tem que ter calma para montar ali a tabelinha. Depois que montou a tabela, um abraço. Um abraço. Já está tudo ali. É só você marcar a resposta correta. Vamos lá. Simbora. Probleminha de argumentação. Olha aí. Se Maria é bonita, então Carlos é rico. Se Ana é feliz, então José é um herói. Sabe-se que Maria é bonita e Ana não é feliz. Logo, pode-se afirmar corretamente. Então, é um probleminha clássico de argumentação. É um probleminha clássico de argumentação. É uma série de afirmações e no final ele pede um resultado. Para resolver esse tipo de probleminha, vamos utilizar a técnica das premissas verdadeiras. Ou seja, vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Aí, geralmente, começamos da última. Porque eu preciso analisar uma para encontrar as outras. E, geralmente, essa frase está lá no final. Olha a frase que está aqui no final, pessoal. É uma conjunção. É uma proposição composta com E. É uma conjunção. É uma proposição composta com E. E o que diz a tabuada do E, pessoal? Tabuada do E. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Tudo V dá V. Eu tenho toque, tá? Ficou torto, eu apago. O E. O que diz aí a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, para dar verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Então, a primeira e a segunda parte são verdadeiras. Porque, para dar verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Legal? A partir disso aqui, pessoal, a gente vai encontrar as outras. Analisamos aqui o E. Para dar verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Agora, é o efeito dominó. De uma afirmação, eu vou encontrando as outras. Olha, vamos lá. Maria é bonita, é verdadeiro. E Ana não é feliz, é verdadeiro. Se Ana não é feliz, é verdadeiro. Ana é feliz, com certeza é falso. É o contrário. Então, com certeza é falso. Só que agora, estamos diante do C, então. Então, vamos lá. O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Não é isso? V com F dá F. Aí vem o macetezinho. Vera Fischer é falso. Então, só vai dar falso quando aparecer a Vera Fischer. Não é isso, Minimônio? Então, vamos lá, pessoal. Analisa aqui comigo. Essa condicional, ela nunca vai ser falsa. Por quê? A primeira parte é falsa. Se a primeira parte da condicional, o antecedente, é falso, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Por quê? Porque naquela estrutura, nunca vai aparecer a Vera Fischer. Por quê? Para aparecer a Vera Fischer, a primeira tem que ser verdadeira. Então, quando a primeira parte da condicional é falsa, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Independente da segunda parte. Então, a segunda parte, naquele caso, ela é duvidosa. Por quê? Porque pode ser verdadeira ou falsa, que não vai influenciar no resultado. Porque se a primeira é falsa, já garante que o resultado é falso. Legal? Então, já coloquei ali a interrogação. José é um herói? É duvidoso. Beleza. Agora, vamos analisar a afirmação de cima. A primeira. Maria é bonita. Isso é verdadeiro. Legal. Agora, é diferente. A primeira verdadeira não garante que o resultado é verdadeiro. Por quê? Se a segunda for falsa, o resultado vai ser falso. Então, agora, não tem ideia. Não tem ideia. Se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Obrigatoriamente. Por quê? Se a segunda for falsa, vai influenciar no resultado. Porque se a segunda for falsa, vai aparecer a Vera Ficha. E Vera Ficha é falsa. E nós queremos o resultado é verdadeiro. Então, se a primeira é verdadeira, para não aparecer a Vera Ficha, a segunda tem que ser verdadeira. Obrigatoriamente. Agora sim, fizemos a análise do argumento. Agora, vamos lá. Temos que encontrar a verdadeira. José não é um herói. Pô, isso é duvidoso. Por que é duvidoso? Porque se a afirmação é duvidosa, a negação é duvidosa. Se José é um herói é duvidoso, José não é um herói também será duvidoso. José é um herói. Acabamos de ver isso daí. É duvidoso. Então, a letra B também está fora. Letra C. José não é um herói. Isso é duvidoso. Carlos é rico. Isso é verdadeiro. Está aqui. Vamos analisar a sentença. No E, com a segunda parte verdadeira, garante que o resultado é verdadeiro? Não. Não garante que o resultado é verdadeiro. Eu preciso da primeira parte. Porque no E só dá verdadeiro, está aqui, se tudo for verdadeiro. Então, se a segunda parte é verdadeira, não garante que o resultado é verdadeiro. Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra C está fora. A letra D. Carlos não é rico. Carlos não é rico é falso. Então, também está fora. Com certeza, o nosso gabarito é a letra E. Vamos analisar. Carlos é rico. Isso é verdadeiro. Ou José é um herói. Isso é duvidoso. No O, com a primeira verdadeira, eu consigo garantir que o resultado é verdadeiro? Sim. Com certeza. Por quê? Pega a visão. Respeita o pai. Respeita o paizão aqui. Respeita. Bem legal. Bem legal. Vem desbloqueado. Vem desbugado. Se liga. Vamos lá. Por quê? Que no O, com um verdadeiro, garante que o resultado é verdadeiro. Olha aqui a tabuada. O que diz a tabuada do O? Tudo. F dá F. Caso contrário dá V. No O, só tem um caso que dá falso. É quando tudo é falso. Então, se tem pelo menos um verdadeiro, independente dos outros, o resultado será verdadeiro. Porque só dá falso se tudo for falso. Exemplo. Isso eu falo lá no nosso curso. Eu sempre dou esse exemplo. Eu posso ter 50 falsos. Se um desses caras for verdadeiro, o resultado será verdadeiro. Então, se tem pelo menos um verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, como aqui, Carlos é rico, é verdadeiro, independente do José, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Por quê? Naquela estrutura, nunca vai ser tudo falso. Porque no O só dá falso quando tudo é falso. Legal? Então, o gabarito é a letra E de eu vou passar no meu concurso. Então, pessoal, são malandragens, são técnicas que você aprende treinando. Você que tem dificuldade em raciocínio lógico e matemática, você só vai aprender na prática. É o 2080. Não adianta. Por isso que o nosso método dá certo. O método que nós ensinamos lá no nosso curso teórico. Por isso que funciona, por isso que esse método vem ajudando milhares e milhares de alunos. Antes da gente dar continuidade, vou pedir alguns minutinhos da sua atenção. A aula ainda não acabou. Olha esse depoimento de um aluno da tríade MPP. Olha que depoimento bacana. Você conhece a tríade MPP? A tríade MPP é a nossa assinatura anual. No final da aula, eu vou falar da tríade. Por quê? Vamos abrir novamente a tríade MPP para vocês. Vai ter mais um evento. É a semana inaugural da tríade MPP. É a semana da matemática e do raciocínio lógico. Você terá mais uma oportunidade de estudar com a gente pela tríade. Olha aí o relato do nosso aluno Carlos Dantas. Conheci o matemática para passar apenas um mês. Porém, me senti muito à vontade com a didática que vocês aplicam. Sem muito quiri-quiri corococó, como diz o Marcão. E, de cara, já adquiri a tríade. Tenho certeza que, com a minha dedicação e a forma simples e clara que vocês ministram as aulas, irei alcançar o meu objetivo. Desde já, já deixo o meu muito obrigado. Carlos Dantas, João Pessoa, Paraíba. Então, pessoal, a tríade é para aquele aluno concurseiro. Aquele aluno que faz vários concursos e quer ter um investimento único. Um investimento bem acessível e um investimento único. Você vai fazer um investimento único e vai poder estudar para vários concursos. Na tríade MPP, compilamos o que tem de melhor no matemática para passar. Então, no final dessa aula, eu vou falar sobre o evento. O evento é totalmente online e totalmente gratuito. E você não pode perder, pessoal. Se você tem trauma, se você tem pânico de matemática e raciocínio lógico, você tem que participar desse evento. Beleza? No final da aula, eu explico melhor isso para vocês. Vamos lá. Seguindo aqui. Como eu falei, tem mais conteúdo aqui para a gente. Uma afirmação equivalente à afirmação. Não consigo andar de bicicleta. Ou sem andar de patinete. É, pessoal, equivalência do ou. Qual é a equivalência do ou? É o sem, então. Não troca ideia, não. Não fica viajando, não. Respeita o pai. Se liga. Pega a visão. É simples. Matemática e raciocínio lógico são disciplinas frias. Você não pode se emocionar. Cabeça de gelo. Pô, é só você raciocinar. O sem, então, ele não vira o ou? Então, é verdade, é correto dizer que o ou, ele vira o sem, então. É a regrinha do Neymar. É a mesma coisa. Vamos continuar usando a regrinha do Neymar. Só que agora é o Neymar voltando, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Agora é o ou se transformando no sem, então. Vamos lá. Como é que a gente vai transformar o ou no sem, então? É muito fácil. Primeiro passo. Você vai trocar o ou pelo sem, então. Já tem que estar com isso na cabeça. Falou na equivalência do ou. Cara, primeira coisa. Troca o ou pelo sem, então. Estou voltando. É o Neymar voltando. O ou pelo sem, então. Fez a troca? Bota o Neymar para jogar. Cara, não troca ideia. Primeiro passo. Troca o ou pelo sem, então. Troca o ou pelo sem, então. E coloca o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. E depois vai manter a segunda. Então, negando a primeira parte. Não consigo andar de bicicleta. Vai ficar, consigo andar de bicicleta. Mantém a segunda parte. Sem andar de patinete. Agora, faz a leitura com o paizão. Vamos lá. Está aqui. Faz a leitura. Está aqui. A resposta já está aqui. Se consigo andar de bicicleta, então, sei andar de patinete. Olhando aí as opções, pessoal. Aonde aparece essa estrutura? Coloca aí no bate-papo com o Marcão. Vamos lá. Pô, Marcão. Isso aí aparece lá na letra C. Se consigo andar de bicicleta, então, sei andar de patinete. Legal? Beleza? Marca o V da vitória e vai ser feliz. Equivalência do O. Qual é a equivalência do O? Cabeça de gelo. Vamos lá. Qual é a equivalência do O? Pô, é o C, então. Como é que a gente vai aplicar a regrinha? É o Neymar voltando. Troca o O pelo C, então. E bota o Neymar para jogar. Nega a primeira. Mantém a segunda. Beleza? Zero trauma. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Simbora. Próxima questão. Olha aí. Sabendo-se que, para a construção da tabela verdade, da proposição tal, 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 a tabela mostrada abaixo normalmente se faz necessária. É correto afirmar que, a partir da tabela mostrada, a coluna correspondente à proposição tal, 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 conterá de cima para baixo na sequência os seguintes elementos. Aí todo mundo está vendo aqui os resultados. Pessoal, vamos lá. Nessa estrutura que ele está falando aí, quem é o cara que está aqui no meio? Quem é o cara que está aqui no meio? É o C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V diferentes da F. Não é essa a tabuada do C e somente C? Iguais da V diferentes da F. Aí qual é o bizurro, pessoal? Eu sempre analiso a primeira e a última. Eu sempre começo com a primeira e com a última. Para não ter que analisar tudo, eu começo com a primeira e com a última. Por quê? Para esse item estar certo, para esse item estar certo, tem que bater todos os resultados. Então eu vou analisar aqui o primeiro, a primeira linha. seria todos os verdadeiros. Então, vamos lá. Vou até colocar aqui separado para fazer a análise. Estou analisando aqui agora, estou analisando agora a primeira linha. A estrutura é essa daqui. P, O, Q, C e somente C, Q e R. Não é isso? Aí vamos lá. Vou analisar ali a primeira linha. Vamos lá. Tudo verdadeiro, né? Tudo verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro no O. Vai dar que resultado? Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E. Olha, o chapéuzinho é o E. Vai dar verdadeiro. Agora, quem vai dar o fatality? É o C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais. Dá V, diferentes da F. Então está aqui, ó. Verdadeiro com verdadeiro. São iguais ou são diferentes? São iguais. E, pela tabuada, iguais dá o quê, pessoal? V. Então, verdadeiro com verdadeiro. Não sei somente C. Vai dar verdadeiro. Legal, ó. Está batendo. A primeira está batendo. Deixa eu até apagar aqui para ficar mais suave. Ó, a primeira está batendo. Legal. Agora eu vou conferir a última. Deixa eu apagar aqui, ó. Agora eu vou analisar a última. Vem com o Marcão. Vem com o Paizão. Que você vai arrebentar. Ó, agora eu vou analisar a última. Porque, geralmente, o erro está aí. Ah, Marcão, analisei a primeira e a última. Cara, não deu nada certo. Aí, irmão, começa a orar. Mete a mão e vai remando ali. Estou te dando aqui uma dica. Mas pode acontecer de estar certo. A gente vai ver agora. Se der certo, aí a gente tem que meter a mão. Engole o choro e se embora. Vamos lá. Vou analisar aqui a última. que seria a oitava linha, né? A última é a oitava linha da tabela. Pelo que ele está falando, tem que dar falso. Então, vamos lá. Falso com falso no O. Vai dar aqui resultado. Falso. Tudo F dá F. Falso com falso no E. Vai dar falso. Porque no E, para dar verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Aí, eu vou analisar. Olha o cara que está aqui no meio. É o C e somente C. O que diz a tabuada? Iguais da V, diferentes da F. Então, está aqui. Falso com falso no C e somente C. Falso com falso. São iguais ou são diferentes? Pô, Marcão. São iguais. Então, não troque ideia. Se são iguais, o resultado, com certeza, é verdadeiro. Se são iguais, o resultado, com certeza, é verdadeiro. Se o resultado é verdadeiro, está dando shabum aqui na questão. Por quê? Ele está falando que o último resultado é falso. Só que o último resultado não é falso. O último resultado é verdadeiro. Então, pessoal, se eu já tenho a certeza que um resultado está equivocado, para tudo. Com certeza, o item está o quê? Errado. Se descobrimos ali que um resultado está fora, cara, para tudo. O item está errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Agora, eu não acredito que acabou essa aulinha nesse sábado maravilhoso. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais uma aula de como aprender, da nossa série de aulas, de como aprender raciocínio lógico para concursos. E chegou aquele momento de a gente trocar uma ideia. Vamos lá, pessoal. Já vou direto no assunto, sem rodeios. Do dia 3 do 8 ao dia 10 do 8, faremos a Semana da Matemática e do RNM. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde você, com certeza, vai perder o medo, vai perder o trauma que você tem de alguns assuntos da matemática e do raciocínio lógico. Para participar, é muito fácil. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar. É só colocar o seu nome e o seu e-mail. E no dia 3, vamos enviar para você o link da aula. É um evento fechado. Só vai participar quem estiver cadastrado. Já temos mais de 5 mil alunos. Olha que loucura, cara. Graças a Deus, estamos chegando aí aonde nós queríamos. Ajudar a maior quantidade de pessoas. Beleza? Então, no dia 3, você fica atento. Segunda-feira agora. Vai chegar lá um aviso para você. Lá no seu e-mail dessa aula. A gente vai enviar o link da aula para você. Qualquer dúvida, cara. É só entrar em contato com a gente. Pô, Marcão, estou aqui olhando o meu e-mail. Não chegou nada. Pô, entre em contato com a gente. Aqui embaixo, tudo na descrição do vídeo. Tem o WhatsApp do Júnior. Você coloca aí o WhatsApp do Júnior e manda um recado para ele. Que ele vai te dar todas as informações. Legal? Ou deixa um comentário no vídeo. Pode ser. Deixe um comentário no vídeo. Que a gente, assim que visualizar, a gente vai te responder. Beleza? Então, não deixe de participar desse evento. É a Semana da Matemática e do RM. Em outras palavras, é a Semana Inaugural da TRIAD MPP. No final desse evento, a gente vai falar da TRIAD para vocês. Que é a nossa assinatura anual. E esse evento, ele é diferente dos outros. Por quê? Vamos aplicar aí um desafio. Então, tem algumas coisinhas aí, cara, que com certeza vão te levar para um outro livro. Então, não perca essa oportunidade. Clica aqui embaixo e faça a sua inscrição. Legal? E aproveite também, como você vai fazer a inscrição para o evento, entre para o nosso grupo do Telegram. Beleza? Está tudo aqui na descrição do vídeo. No final dessa aula, eu vou publicar o resumo da aula lá no grupo, lá no canal do Telegram. Então, não deixe de entrar para o nosso canal. Beleza? E, por fim, vamos lá. Está aqui. Essa é a mensagem. Não vou tirar. Essa é a mensagem. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Então, pega a visão, se liga. Por quê? Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Ah, Marcão, estou estudando aí três horas por dia e não está fluindo. Não estou conseguindo. Pô, eu trabalho, irmão, estuda de madrugada. Tu não vai morrer por causa disso. Três horas não é suficiente. Simples assim. Tem que estudar mais três horas. Todo mundo é capaz. Agora, vai chegar lá no topo aquele que tiver mais força. A gente que está na zona da confusão, a gente que não teve uma boa preparação. Estudou até num colégio impago. Às vezes, o pai e a mãe fazem aquele esforço, botam naquele colégio impago, meio forreta, que não adianta de nada. É um pouquinho melhor que o colégio público. Mas, quando a gente entra na realidade do concurso público, a gente vê que a gente não sabe nada. Aprendemos lá com a tia Teté, que é o sabe nada e o nada sabe. Então, irmão, cara, é gritaria. É isso aí. Não tem jeito. Tem que cair para dentro. Ninguém vai morrer por causa disso. Eu sou exemplo. Porque, pô, para chegar aqui, velho, foi sinistro. Foi sinistro. E, principalmente, na época que eu passei lá, na minha, com os meus 16, 15, porque eu fiz da prova lá para o colégio naval, para carreira militar. Já fui militar, já falei isso aqui em alguns vídeos. Pô, cara, era igual o colégio. Entrava às 8h30 no cursinho, em Sueiro, aqui no Rio de Janeiro, e saía às 9h da noite com um bolsão de livro, levava marmita, caramba, uma loucura. Mas, graças a essa fase da minha vida, que, hoje em dia, eu sou professor de matemática. Fui nada na faculdade. Foi ali que eu aprendi a malandragem toda. Tudo começou lá atrás. A gente não sabe, né? Deus tem um projeto para a nossa vida e a gente não sabe. A gente vai entender aqui na frente. Muitos me criticaram. Pô, deixou de ser oficial para ser professor, como se professor não fosse uma profissão. E, hoje em dia, eu ganho até mais que muitas pessoas que me apedrejaram. até colegas que, hoje em dia, são oficiais, né? Eu ganho até mais que eles. Então, cara, Deus tem um projeto para cada um. Basta você seguir e você acreditar naquilo ali. Porque, ser policial militar, cara, mete bronca. Vai falar, vai ter uma galera no ponto, cara, mas vai lá, vai atrás do seu sonho. Quer ser um técnico judiciário, quer ser um analista judiciário de algum tribunal? Cara, mete bala. Quer ser policial federal? Cara, vamos lá, vamos juntos, tem que acreditar. Primeira coisa é você acreditar em você. E, claro, fazer por onde? Pô, tá com dificuldade? Matemática básica. Vai lá pra trás. Pô, não tô conseguindo. Pô, não sei fazer uma potenciação. Pô, não sei fazer uma pontinha de porcentagem. Humildade, volta e vai lá e rabisca. Porque você vai conseguir. Por quê? pessoas não fracassam. Olha aí, elas simplesmente desistem. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Forte abraço. Faça o seu cadastro aí na semana e vamos juntos nessa que no final vai dar tudo certo. Beleza? Um abraço virtual. Valeu, pessoal. Um abraço.